Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. O último vídeo que nós trouxemos aqui foi de uma família aí, da Eudora, família chique. E hoje eu trouxe mais uma família, tá faltando um irmãozinho, mas eu vou explicar pra vocês tudo certinho. Que é a família Diva. Diva, o nome já fala, né gente? É Diva, é pra nós que somos Diva. Eu quero começar pra vocês falando que tá faltando um aqui que é o Diva tradicional da Eudora. Eu não tenho ele, gente, aquele perfume, várias pessoas, várias de vocês me perguntam, Thaís, você tem o Diva tradicional? Não tenho. Gente, eu tive aquele perfume, eu tenho um problema. Quando o perfume não fixa em mim, quando ele não exala em minha pele, eu uso ele loucamente porque eu quero ficar sentindo ele, então assim, eu acabo com um frasco de 100ml em 3 semanas, em menos de 1 mês, por conta disso. E como eu ouço bastante pessoas falar que ele fixa bem e tal, eu falei, gente, eu acho que é uma coisa assim muito da minha pele, então o que eu vou fazer? Eu vou passar ele pra frente, alguém vai usar ele melhor do que eu. Ele não fixava, o Diva tradicional em mim não fixava, não projetava, ele tem um cheiro maravilhoso, mas nada, não tinha performance na minha pele, gente. Na minha pele, tá? Talvez aí na sua que você tá me ouvindo, possa ser que o Diva tradicional, ele tem uma performance maravilhosa, mas na minha, não. Então assim, eu gostei meio frasco dele, dentro de pouca semana, poucas semanas, aí eu falei, vou passar ele pra frente, vou dar pra uma pessoa que vai usar, que vai aproveitar melhor ele do que eu, e passei pra frente. Então assim, por esse motivo eu não tenho o Diva tradicional, porque ele não teve uma boa performance na minha pele, e eu acabei que me desfazendo dele pra uma pessoa aí, que gostou do cheiro, gostou em mim o cheiro, e eu dei pra essa pessoa, pra ela ficar, ter um melhor aproveitamento do perfume. Então eu quero começar pra vocês mostrando o Diva por Natureza. Olha esse frasco, gente. Todos eles têm esse frasco, mais assim, quadrado, com formas mais quadradas, retas. Eu gosto demais esse frasco. A tampa é bem segura, tá? A tampa aqui, ó, ela encaixa perfeitinho. Todos eles têm a tampa dourada, assim, tá vendo? Aqui, ó, ele tem umas folhagens, que é gravura mesmo no frasco. Esse frasco é a coisa mais chique. É lindo esse frasco, Diva por Natureza. Já usei um bom tanto. Este perfume, a primeira nota que eu sinto nele é o abacaxi. Gente, não tem na pirâmide olfativa desse perfume o abacaxi, mas eu sinto, e na minha pele fica muito proeminente a nota do abacaxi aqui em minha pele. Ele é adocicado, ele é um floral. Pensa numa praia, quando você tá numa praia, assim, cheia de coqueiro, sabe? Eu estive numa praia cheia de coqueiro, quando eu estive na praia em Salvador, numa praia de Salvador, aí na Bahia. Eu fui numa praia, que eu me esqueci agora o nome da praia, e ela tinha muitos coqueiros. Você encontra muitos desses coqueiros nas praias do Norte e Nordeste, porque eu já estive nas praias do Sul, e lá não tem os coqueiros, sabe? Assim, a beira praia mesmo, não tem. E lá nas praias da Bahia, que eu fui, tinha aqueles coqueiros. É exatamente, sabe isso aqui? É exatamente isso. Pensa, essas folhagens dele aqui, quer dizer muito sobre ele. Pensa assim, num dia bem ensolarado, bem ensolarado, você tomando uma água de coco bem docinha, aquela água de coco bem gostosa mesmo, numa praia, assim, cadeia branquinha. Aquela brisa do mar vindo, aquela maresia, você sentindo assim, e aqueles coqueiros balançando. Gente, é este perfume aqui pra ser usado. É claro que você pode usar em outras circunstâncias. Meu Deus, eu moro muito longe da praia, eu uso ele. Mas assim, eu imagino exatamente isso. Ele é um frutado, sabe? Esse abacaxi é muito forte, ele é muito forte. Na minha pele, assim, essa nota de abacaxi. Não é um abacaxi em calda, é um abacaxi doce. Bem doce, mas a fruta, sem ser em calda. Eu sinto até um toque de pêssego. Ele é tão aveludado, esse perfume, que eu sinto uma pegada de pêssego. O pêssego, ele traz um aveludado, assim, pros perfumes. Ele é amadeirado, ele é floral, tem flores amarelas aqui, é um perfume fresco. E esse frutado, a primeira coisa que aparece na minha pele é esse frutado. Essa nota de abacaxi, que é, assim, é uma nota fantasma. Não existe, mas na minha pele fica. Só que não é um abacaxi doce, melado. É um abacaxi fruta, bem doce. É a fruta mesmo. Eu sou apaixonada por ele. Só que, ele fixa na minha pele por volta, assim, de umas 5, 6 horas no máximo. E projeta no máximo por uma hora e meia. Eu queria que esse cheiro projetasse muito mais. Tivesse muito mais projeção e fixação. Mas não, gente. Ele vai, na minha pele, ele não passa de 6 horas de fixação. E não passa de uma hora, no máximo, uma hora e meia de projeção. Então, assim, eu tenho que reaplicar ele. Eu tenho que vir e reaplicar, se eu quiser sentir de novo, esse cheiro desse abacaxi, esse cremoso, que eu sinto como se fosse um pêssego, esse floral, esse frutado, que tá bem evidenciado nele, é um perfume adocicado, sim. Acredito que se um homem usar esse perfume, ele não é masculino, tá, gente? Ele não é um perfume, assim, que leva pra vibe masculina. Mas eu acho que dá, sim, pra homem usar ele, porque ele tem um fundinho dele tão amadeiradinho, sabe? Mas não tenha medo. Ele é um perfume feminino e ele mostra isso a todo momento. Mas se o homem quiser usar, quiser compartilhar aí, você vai conseguir usar e vai ficar um cheiro adocicado em homem muito gostoso, viu? Eu gosto desse perfume, queria que ele tivesse uma projeção e fixação maior. Mas não, não tem. Mas mesmo assim, eu gosto do cheiro. Agora, eu quero falar pra vocês desse. Santo Deus! Esse é o Diva Nui. Olha esse frasco, Brasil, olha esse frasco. Ele é um frasco azul. Ó, remete que é um perfume noturno. Aqui tem umas, umas esferinhas, como se fosse um céu aqui, né? Estrelado, tá vendo? Olha que lindo. Ele é um azul bem escuro. Diva Nui. Gente, eu sou apaixonada por esse perfume. Eu tenho um amor, assim, por esse perfume. Ele é amendoado. Já vou logo de cara falando. Se você gosta, não parece, gente, pelo amor de Deus. Ele não se parece. Mas se você gosta do Biografia Assinatura, aquele perfume amendoado, maravilhoso, você vai se encantar. Você vai amar o Diva Nui. Você vai amar. Ele veio pro Dia das Mães, acho que do ano passado, ano de 2019, eu acredito que ele foi lançado. Pro Dia das Mães, esse Diva Nui. Ele é um perfume maravilhoso. Ele é amendoado. Ele tem duas notas. Olha, eu tô salivando já aqui. Ele tem duas notas que eu sou apaixonada, vocês já sabem, que é ele tem a nota de jasmin e tem a nota da tuberosa. Só que a nota da tuberosa, não precisa se assustar, não é aquela tuberosa que ela já chega chegando no seu olfato. Não, ela é mais contida. O jasmin sobressai mais do que a tuberosa aqui. Ele é doce, tem baunilha, tem flores brancas, né? Que é o jasmin, a tuberosa. Ele tem a velã, gente. É um perfume amendoado. Assim como o Biografia Assinatura é amendoado. Só que o Biografia Assinatura ainda tem uma vivacidade. Ele é mais vivo. Esse aqui é totalmente fechado. O Biografia Assinatura, ele tem assim... Ele é amendoado, mas ele tem notas alegres. Ele fica assim como se fosse uma tangerina a todo momento. Eu sinto isso na minha pele e no meu olfato. O Diva, no I, não. Ele é aquele amendoado mais fechado. Aquele amendoado mais ali, na dele, sabe? Tem frutos secos, sabe? Frutas secas. Ele tem essa nota de frutos secos e dá pra você sentir. É um perfume claçudo. Se você gosta do Biografia Assinatura, se você gosta do Hipnótico Poison, da Dior, gente, não estou falando que é igual. Eu estou falando assim, se você gosta desse estilo de perfume amendoado, com frutos secos, abaunilhado, você vai amar o Diva no I. Eu gosto desse perfume. Ele está bem usado. Deixa eu mostrar pra vocês onde ele está. Está vendo? Ele está aqui. Tem o backup dele. Ai, gente, essa nota... Ele tem tangerina, mas a tangerina quase não aparece nele aqui. Ele é amendoadão. Ele é muito doce amendoado. Tem o amadeirado, mas o amendoado dele é tão forte que esse amadeirado só traz mesmo a elegância pro perfume e a fixação. Ele faz com que o perfume fique fixado. Ali, a Notas de Madeira faz isso, né? Pode ver que a madeira sempre vem na base do perfume, nas últimas notas, que é pra segurar na pele, que é pra dar aquele requinte, segurar o perfume na pele. Este de Diva no I, eu sou apaixonada nele. Bastante de vocês, meninas, me perguntam, Thaís, de Diva no I, você indica, super indico, um perfume noturno. É claro que você pode usar, sim. Ele de dia, eu já usei de dia. Já usei em escaldante, em sol escaldante. Já usei esse perfume. É só dosar nas borrifadas, gente, que qualquer perfume bomba vai ficar moderado, vai ficar gostoso de sentir na sua pele num dia quente. É só dosar. O Sem Saúde, eu uso ele de dia. Uso ele em sol. Uso. Só que eu passo no máximo, no máximo, quatro borrifadas. Mas, gente, é no máximo, é de duas a três borrifadas que eu passo ali. Ele fica confortável, não agride ninguém no calor. Mas, assim, é que a gente quer passar muito, né? É que a gente ama todo quem quer tomar banho do perfume no dia quente. Não pode, Brasil! Não pode! Então, assim, você pode usar qualquer perfume em qualquer horário. É só dosar no dedo, esse dedo, esse dedo danadinho que vocês têm, que vocês querem ficar borrifando, borrifando, borrifando. Eu também sou assim, velho. Eu tô falando, mas aqui primeiro chega nem mim, porque eu sou assim, eu sou a louca das borrifadas. Diva Nui. Super indico pra você que gosta de um perfume entoado, um perfume noturno, um perfume floral, que tem jasmin, que tem tuberosa. É um perfume elegante. Gente, olha aqui, é muito gostoso. Se você tem esse perfume, comenta aqui embaixo comigo, eu quero saber como que é a performance dele na pele de vocês. Eu queria trazer, então, esses dois perfumes. Já expliquei pra vocês porque eu não tenho um tradicional. Eu tenho esses dois divas aqui e eu gosto muito. O Diva, por natureza, não tem uma performance muito boa na minha pele. Mas eu gosto dele e reaplico. O Diva Nui é aquela fixação maravilhosa que nós gostamos. É aquilo tudo que traz fixação, traz projeção, traz elogio, traz conforto. É dois perfumes maravilhosos aí da Eudora. Por isso que eu gosto tanto da Eudora e tô sempre aí passando pra vocês porque eu gosto dessa marca. Eles não deixam a desejar, não. Eles vêm e tem custo-benefício, tem preço bom, que é o melhor. Gente, fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tenha um final de semana abençoado. Um final de semana tá chegando aí sabadão, domingo. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Fique com Deus e até a próxima. Se Deus quiser, tchau, tchau. Não, antes de falar tchau, pelo amor de Deus, deixa eu falar pra vocês o esmalte que eu tô usando, que é esse Noite de Verão. Ah, tava esquecendo. Noite de Verão, que é esse da Risqué. É uma coleção nova aí da Risqué. Tô apaixonada por esse esmalte. E o batom é esse Vermelho Fornalha, que é o da Eudora, lançamento, matte blanc, segunda pele. Gente, olha que vermelho mais lindo. Vermelho Fornalha. Olha esse frasco, que coisa mais linda. Já mostrei pra vocês. São cinco cores. Eu tenho as cinco. Venho direto aqui com as cores pra vocês, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Tenha um bom final de semana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau e tchau.